A noiva nem chegou E já tem gente, olha Doido todo orgulhoso Apreensivo, nervoso Deu de fora só olhando Como é o efeito pra mim O que mandou não dá valor É uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só, ela acha Bora, geral Mas os seus olhos também estão brilhados Essa mulher não pode se casar com ele Ela é caminhão, ela não pode também Não vou te perder, mas não vou ter Cansando casamento e volta pro ser mês Essa mulher não pode se casar com ele Joga, 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 joga Essa mulher não pode se casar com ele Ela é caminhão, ela não gosta dele Cansando casamento e volta pro ser mês Volta pro ser mês Oh, 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 oh Amém.